Bala pessoal, para mais uma questão de matemática básica, resolução de problemas de equação do primeiro grau, beleza? Então, venha com a gente, se inscreva, caso tenha dúvida, deixe nos comentários. Bala, o dobro de um número aumentado de 25 é igual a 75. Qual é esse número? É 30, é 15, é 20, é 25 ou é 10? Bala, olha só, eu não sei que número é esse, posso chamar de alguma letra, geralmente a gente chama de X, ok? Chama de X ele, só que não é o número X, é o dobro dele, o dobro de um número é só modificar por 2, tá? O dobro de um número, 2X, beleza? Aumentado, aumentado, mais 25, é igual, é igual, sinal de igual, 75, pronto. Aqui está na língua portuguesa e aqui está na linguagem matemática. O dobro de um número, aumentado ou somado com 25, resulta igual a 75. Agora, vamos só resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Como é que eu faço? Levo esse mais 25 lá para o outro lado, tá? Repete o 2X, 2X, sinal de igual. Depois do sinal de igual, somente o número, já tem 75 aqui, ó, só repete. Aqui, ó, antes do sinal de igual, nós temos 25, né, positivo, passa para lá, muda o sinal, tá? Mais, passa, menos 25, ok? E agora, resolvo essa parte aqui, repete essa primeira aqui, ó. Então, 2X igual, 75 menos 25 vai dar 50. Quer deixar o X, deixar o X sozinho, ó, igual a 50, repete. O 2 está aqui multiplicando, tá? Passa para o outro lado, dividindo, parece ao invés, tá? Multiplicando, passa dividindo. 50 dividido por 2, né, dividido por 2 é metade. Metade de 50 é 25. 25, então o número aí, pessoal, é 25, gabarito, letra, letra. Eu fiz assim por álgebra, né, por álgebra, mas também você pode fazer de cabeça, não é isso? E aqui, pensando aqui, ó, letra, ó, alternativa. O dobro de 30 é 60. 60 com mais de 25 vai dar 85, não é? 15. O dobro de 15 é 30. 30 com mais de 25 dá 55, não é? 20. O dobro de 20, 40. Com mais de 25, 65, não é? Letra E. O dobro de 10, 20. 20 mais de 25, 45, não é? 25. O dobro de 25, 50. 50 mais de 25, 75, bateu. Ok, pessoal, valeu!